A pessoa que quer conhecer mais de Deus, qual é o teu conselho? Que quer conhecer mais de Deus, eu diria buscar insensantemente. Insensantemente, porque uma hora Deus se revela. Para quem quer ouvir a voz de Deus, como se faz? Para ouvir a voz de Deus, primeiro a pessoa tem que tirar todo o orgulho do coração e fazer como Naman fez. Porque Naman, quem não conhece a história, Naman foi um homem de alto patamar. E Naman, para ser curado da lepra dele, ele precisou dizer assim, eu não sou nada e eu preciso realmente provar algo novo na minha vida. Teve que mergulhar sete vezes. Então, para ouvir a voz de Deus, primeiro eu tenho que deixar o meu eu esvaziar de mim mesmo e dizer, Senhor, fala comigo. Porque enquanto eu estiver cheia de orgulho, de egocentrismo, de potência, Deus não vai se revelar. Agora, quando eu digo, eu não sou nada, sou pobre e necessitado, eu preciso ouvir a tua voz, aí Deus se revela. Porque Deus, ele busca um coração quebrantado. E pessoas que adorem a ele em espírito e em verdade, né? Ou seja, com consciência, ele busca pessoas que clamem a ele. Então, vamos lá.